Aleluia! 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 Amém. Nome bendito, nome bendito, é o nome de Jesus. Amém. Nome bendito, é o nome. Nome bendito, é o nome. O nome de Jesus Como aquele que já tá O nome de Jesus Seu escalvo O nome de Jesus É tudo O nome de Jesus É sobre tudo O nome de Jesus É tudo O nome de Jesus Seu escala o inferno O nome de Jesus É sobre tudo O nome de Jesus Seu escala o inferno O nome de Jesus O nome de Jesus É o escala o inferno O nome de Jesus É tudo É tudo É tudo É tudo O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus É tudo O nome de Jesus É tudo O nome de Jesus O nome de Jesus É tudo O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Jesus, desistiria! Estória da honra Estória da glória Estória do meu poder Jesus O poder do nosso divino Poder para curar Poder para assaltar Poder para curar Poder para fur assim Ae, que para tudo Ele é um diversity Senhor, as uma das Ás eo, que para tudo A para tudo Amém. Amém.